É bom girar, girar no banquinho do balcão de uma lanchonete Depois é só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete E quando eu olho no cardápio fico mesmo sem saber Daqui tem tanta gordosura que eu nem sei o que escolher Dez cachorros quentes, cinco x-saladas, 18 milkshakes e um ice cream soda só de entrada Muita mostarda pra temperar É bom girar, girar no banquinho do balcão de uma lanchonete Depois é só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Eu não dou bola pra quem fala que isso pode fazer mal Respira o fundo, estala o dedo e vem mais um colegial Pro meu apetite, mais banana split Eu gosto de comer e vou além, não sou ninguém sem sanduíche Tudo é tão triste Sem mastigar não dá É bom girar, girar no banquinho do balcão De uma lanchonete Depois é só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Eu quero um super sorvete com as nuvens do céu Com gosto de mel que lembre um pastel E uma manhã de sol quente É o prato do dia Com creme de abacate e marshmallow dentro de uma melancia É bom girar, girar no banquinho do balcão de uma lanchonete Depois é só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Mergulho numa piscina de espuma brilhante De refrigerante E bebo bastante num barco de gelatina Cheio de piratas Milk, booty, hot, cola, shake, toy, coca, frita, x, batata É bom girar, girar no banquinho do balcão De uma lanchonete Depois é só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete É bom girar, girar no banquinho do balcão De uma lanchonete Cinco, quatro, três, dois, parem! Espere aí! Onde vocês pensam que vão? Ah, ah! Pum, que te plato de chum Não vai alugar nem Não vai alugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alta Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo É preciso meu carimbo Dando sim, 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 sim Pum, que te plato de chum Não vai alugar nenhum Pum, que te plato de chum Não vai alugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado Do outro lado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alta Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo É preciso meu carimbo Dando sim, sim, sim Pum, que te plato de chum Não vai alugar nenhum Pum, que te plato de chum Não vai alugar nenhum Mas olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei O que eu queria mesmo Era ir com vocês Mas já que eu não posso Boa viagem até outra vez Agora Pum, que te plato de chum Pode partir sem problema algum Pum, que te plato de chum Pode partir sem problema algum Boa viagem Pum, que te plato de chum Pode partir sem problema algum Pum, que te plato de chum Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem Trago aqui comigo uma velha receita Que aprendi com a minha avó Mestre Pouca 125 gramas de manteiga Uma xícara e meia de açúcar Fórmula secreta com sabor de perigo E mais uma carinha de farinha de trigo Seis ovos bem novos Fermento e acrescento As barras de chocolate Daí a gente bate, 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 bate Bota, mistura na forma E furna no forno E começa a rezar Enquanto o bolo cresce Eu vou mexer no recheio Avelã, pistache, mousse de uva E pra cobertura A ideia que eu tenho É marshmallow, gelatina e chuchuba É com a minha boca cheia d'água Que eu digo Eu sou o holologista Fazer bolo é comigo Tá pronto, beleza Tá indo pra mesa Tá todo mundo com fome Aí a gente come, 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 come Até se empanturrar Come, 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 come Até se empanturrar Come, 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 come Até se empanturrar Come, 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 come Depende de nós quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam o orvalho Que o sol descuridem mais as manhãs Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam o orvalho Que o sol descuridem mais as manhãs Depende de nós Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Moro numa linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio, viacho Acho que é um barato andar no mato Vendo verde, ouvindo rock, rolo, sapo e saio De manhã cedinho os passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Terra, leste, oeste, norte e sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul Tem o voto cor de rosa Árvores, baleias, elefantes, turonins O mundo inteiro está com a gente vibrando A nossa torcida pela vida A gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Do filhote Que ainda vai nascer Terra, leste, oeste, norte e sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul Tem o voto cor de rosa Árvores, baleias, elefantes, turonins O mundo inteiro está com a gente vibrando A nossa torcida é pela vida E a gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha limpo Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha limpo Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Marmelada de banana Bananata de goiaba Goiaba da de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata pilhata Voam cidera na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou cientista O meu papo é futuro espelho nádico Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho a alma de artista Sou um genio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro Desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer viver com a gente Venha que será um barato Vem cá 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 A gente escreve, a gente sabe, a gente fala, a gente lê A gente gê A gente gê Eu tô fazendo tudo o que o chefe quer, mas ninguém sabe o que o chefe é Tudo especial pela lei, ó, que eu desconfio que aí vem A gente gê A gente gê A gente gê Que lei especial, um detetive, mas não era normal Lutando pelo bem contra o mal A gente escreve, a gente sabe, a gente fala, a gente lê A gente gê A gente gê A gente gê A gente gê Eu tô fazendo tudo o que o chefe quer, mas ninguém sabe o que o chefe é Tudo especial pela lei, ó, que eu desconfio que aí vem A gente gê 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 O beijo amigo Cadê você? O beijo amigo Tô aqui Mestre Iodo Por que o senhor não usa os seus poderes telepáticos para tentar me achar? Mestre Iodo Mestre Iodo Mestre Iodo acha tudo natural Mestre Iodo Mestre Iodo Mestre Iodo Tudo zen Tudo bem ou mal Tudo azul, alto astral Mestre Iodo Mestre Iodo Mestre Iodo Já sei Já sei, Mestre Iodo O senhor deve estar na janela Comi teu sanduíche de mortadela Meu sanduíche de mortadela O senhor deve estar se equilibrando num arame Oh, oh, agora foi o sanduíche de salame Mestre Iodo Meu sanduíche de salame O senhor deve estar de brincadeira Ih, acabei com a geladeira O senhor comeu tudo e me tira a minha geladeira Mestre Iodo Ó, tira De olho nos conselhos do mestre Olho dos 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 conselhos do mestre Quá, 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 quá Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato para ver o que é que há Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato para ver o que é que há O pato pateta pintou o caneco Churrou a calinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um poço e criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Bateu no marrego, pulou do puleiro no pé do caloro Levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de higiene e papo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela A culpa não foi linha, foi do cavalo Ele quebrou a galinha, ele quebrou a tigela Por que você não coloca o cavalo na panela?